Fala galera do YouTube, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de hoje É Brawl Stars, mas não é um Brawl Stars comum e normal galera Sim Tá até muito como vocês podem vir aqui, olha As gemas tão infinitas galera Todos os modos pra vocês jogarem Mas tem uma péssima notícia aqui para vocês agora galera Não tem uma notícia tão agradável assim Por quê? Bom, por quê? Você não vai poder ter os brólios de correndo de troféu Quem gosta do coach Quem gosta do boom Vou ficar com muita falta da Jessica Que eu gosto muito dela 8-bit Que gosta do 8-bit Mas o resto você pode ter Todas as brólios aqui você pode ter Os lendários Os místicos É só ir abrindo as caixas que uma hora você ganha Como aqui eu tava abrindo as caixas e ganhei o morto E também tem todas as skins E aqui também é uma coisa que eu vou encontrar Eu vou encontrar muita coisa que eu vou encontrar Como você pode abrir essa caixa Porque aqui tá dizendo Uma agenda vai bloquear todos os brólios Mas não acontece Se você tentar Comprar o jogo vai fechar na sua cara E é risco de não abrir de novo Então eu não faço isso Caraca Veio o Eugênio De cara sim Caramba Já veio o Eugênio De cara Meu segundo brólio misto Na minha conta original Eu não tenho nenhum dos dois Nem pra ver um lendário agora Tá bom né De brincade Eu vou tentar aqui o morto Com a skin de bruxa sombria Vamos ver se ele é bom mesmo Só pôr uma caixa grande Que eu não pôr uma caixa grande Só pôr uma caixa mega 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 caixa né E tá Então galera Pra quem tá aqui falando Que quer baixar Vai tá na descrição Pra quem gosta de brólios Mas eu vou dizer um negócio Pra vocês Aí vocês estão me perguntando Oh Precisa apagar a brólios Não Não precisa apagar a brólios Não E se Se não tiver Querendo baixar Porque não pega o brólios Original Tem que apagar o brólios Original Eu não recomendo A vocês baixar Apagar o seu A piada Se precisar né Se precisar né Mas se não precisar Não Você pode baixar Você pode baixar o brólios Que a conta foi banida Porque a conta foi banida Porque eu baixei Hackeado Eu pensava que ia dar isso Mas não tenha medo Que sua conta não vai ser Banida no Brawl Stars Não vai ser Pode ficar tranquilo Que não vai ser banida Sua conta no Brawl Stars Você pode ver aqui Eu tenho os meus personagens Que eu tenho na conta Original Pode precisar aqui Vou liberar E o novo brawl Que é o Mr.P Galera O novo brawl é o Mr.P Mr.S. High Mas O fogo do vídeo Não é esse Brawl Stars Não é esse Brawl Stars E sim o New Brawl Aí eu vou estar dizendo Um negócio agora Sobre esse jogo O link vai estar na descrição Vai ser baixado E boa Eu vou estar dizendo Um negócio aqui Eu não vou jogar Aparece isso Batalha Start Pariza O Bode tentando Tentando Até aí galera Viu Sobre esse de três tentativas Para conseguir jogar online Com as outras pessoas Então Tudo bem Você pode tentar 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 Até conseguir Aí Que não tem porquê Não tem problema Não Está aqui chato O que é o Gênio Vai O que é o Gênio Tem só duas Meu Deus Agora não foi de novo A batalha Você vai tentando 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 Foi Então Então Uns anos Incomode Quando não funcionar Só você Tentando 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 Até conseguir Ah mas eu queria jogar Amistoso Galera Não jogue Amistoso Nesse Brawler Porque é Amaldiçoado Não Não é Amaldiçoado Mas Tem uma coisa Bem chata Que Que vou definir Se vocês não querem jogar Amistoso Ou não Os caras Não vão te Atacar Isso mesmo Os caras Não vão te Atacar De maneira Nenhuma Os caras Vão te Atacar De maneira Nenhuma De maneira Nenhuma Os caras Vão te Atacar Só Atacam Quando Você Tiver No modo Combate Eles vão Tentar Tentar Para Contivar Fora Mas Assim Atacar Continuar Ainda Mundo Brawler Na pista Eles Não vão Atacar Nenhum De jeito Nenhum Falta Quatro Restantes Eu vou Ganhar Eita Só Pinto Que ia Ganhar Vem O Colt Colt Como Assim Colt Se não Ainda Vai Desbloquear O Colt Como É Que Eu Coiso Vão Jogar Com Colt Acho Que Nossa Caixa É Libero Os personagens Do Corrida Do Trafó Galera Não Acho Muito Beleza Não É Claro É Claro Né Veio Mais Quarenta Deu Derrubado Mais Assim Então Vamos Que Vai Pra Classe Cinco Mais Tá Na Classe Três Seis Agora Vai Pra Quatro Pronto Acabou Aí Galera Vamos Jogar Mais O Jogeno Pra Ver Se Sobre Mais A Deu Se Jogar Deu 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 E nessa história, que eu tô no móvel, eu vou acessar, tem muita coisa que eu tô jogando no momento. É que uma hora vai. Pronto, agora eu fui. É porque tem muita pessoa jogando, galera. Muita, 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 muita mesmo, galera. Ai, eu corri até o Battle. Nossa! Eu morri só pra fazer o meu troféu. Sim, galera, o jogo é equilibrado, você perde o troféu pra caralho, velho. Você perde o troféu pra caralho, meu irmão. Menos 40, bicho, cê é louco. Eu vou lembrar que eu abri as caixas Merda, celular Eu vou lembrar que eu abri as caixas Eu vou lembrar que eu abri as caixas Vamos lá Vamos lá Seresteiro Pronto, minha cheira agora é a proposta de coisas poderes de estrelas. Ah, meu corpo gosta de corpo. O que você gosta de fazer? A CIDADE NO BRASIL É muito legal, não é muito legal. É muito legal, não é muito legal. Não é muito legal. Bem, 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 bem. Vamos lá agora, nunca assiste o treino, gente tem que entrar e não entrar, tá galera como eu já falei, o grupo antes. Tanto galera, foi, demorou só um pouquinho depois que eu passei, como é que eles ganham o dinamite, não vai fazer, mas eles estão com um corpo fora, se matamos, 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 Então, gente, para aqui, para aqui, para aqui. Então, então, não dá sem mexer, não vai ajudar já, gente, não é um bestado. E aí, você vai me perguntando, tem como eu jogar com os amigos, rapaz, eu não sei. E aí vai rolar vou pegar ok isso eu tive uma diferença eu tive mais coisa eu digo que o origem eu tive mais coisa que o origem eu tive muita coisa o que eu consigo agora, eu fiz um STUDIO eu tive um STUDIO esse é meuش eu tive um STUDIO Ah tá, eu não sei onde, acho que gente, porque elas bradam de cor do braço nos braços da nossa caixa bradam mesmo. Ah, nós quase conseguimos, faltou dois, hein? Faltou dois, faltou dois, hein? Olha, poderes ter, os caras já tem, meu. Olha, eu nem perdi, nem ganhei troféu, ótimo. Composta, nem por falar a verdade. Como é que dá pra jogar com os amigos agora, galera? Amigos. Vou botar aqui, qualquer IV, vou botar o meu IV daqui, hein? Ah, tem como sim aqui, adicionaram amigos, hein? Ah, tem como sim aqui, adicionaram amigos, hein? Adicionaram. Pronto, o pedido de amizade enviado. Então, galera, esse, esse número aqui dá pra você fazer tudo. Naturalmente, tudo, meu, tudo. Adicionaram amizade pra você fazer tudo. É só saber o que você tem no seu amigo e pronto. Todo mundo sabe que não tem ideia com esses números assim, né? Então, botar 8, botar P. Vai adicionar amigos, moleque. A gente vai conectar com o Facebook e conectar online. Não tem como você convidar ninguém do Zap, de fora. Só dá no Facebook e online, galera. Mas, pra jogar com os abertos e falsos, só... Não precisa saber dar o seu ideia de jogador. Ou você dá pra elas, porque tá aí pronto. Sugestões aqui, ó. Também o pedido dá pra jogar de novo, né? Os convites de amizade, os amigos. Poder Estrela de quem? Ah, da Sheila, né? Ah, da Sheila, vai. Mas aqui não tem ninguém... Aqui não tem Poder Estrela, né? Mais um Poder Estrela. A próxima casa veio um outro Poder Estrela de Sérgio. Um outro Braga. Mano, velho. Um outro Braga, velho. Tô triste, braga. Tô triste, filhada do carro. Tô... Agora pegou um Poder, curto de troféu. Tô tenta começar a jogar de novo, né? Tô tentando começar à casa em um momento aqui bem. Tô tentando州. Vamos ver, né? Tô tentando começar a jogar de novo. O poder ainda não vai O poder ainda não foi tão bom, caramba O jogo ainda não foi tão bom, tá caramba Caramba, tá caramba, poder estrelas, o poder estrelas Outro poder estrelas, só foi falar O poder estrelas, o poder estrelas Outro poder estrelas Outro poder estrelas Eu vou ficar me perguntando, por que eu só tô abrindo caixa? Eu vou pausar aqui até ganhar um problema, eu vou pra não ficar passando tempo demais. Ah, eu vou, eu duvido, eu vou abrir só essa caixa aqui. Eu vou botar mais um monte, eu vou errar o vídeo. Assim, merda! É o outro de baixo. É o outro que bate com o outro. Aí não foi, galera, olha aí. É só fazer o cara apertando que uma hora vai. Pronto, agora foi, rapidão. Vamos lá, última rodada aqui do hackeado. Se vocês quiserem, eu faço uma série, galera, desse hackeado. Aqui, dali, tá parado, eu vou matar ele. E essa barra, meu, é o que, hein? Meu Deus, ô, 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 da Shelly. Matou. Ah, filha da mãe, recubere a vida, otária. Matou, porra. Boa, Shelly. Eita, Deus. Guerra. Perudindo a mina, velho. Toma, corre, porra. Toma, toma. Ai, não sei, não sei. Não sei, não sei. Ah, menos cinco, merda. Eu deixo agora o chupo grosso. Vai, abestado. Vai, abestado. Toma, foda. Então, galera. É legal esse jogo, galera. Dá pra você jogar de boa, mas o seu modo de... O seu modo de... O seu modo de rugby duro, o seu modo de rugby duro, o seu modo de rugby duro. Dá pra você jogar de boa. Vai, Spike. Vou chegar perto dos pés com nada, do bichinho. Eu vou chegar a qualquer momento, meu, do Skype. Vai, moleque. Vamos lá. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Eita, ele mandou um beijo. Ah, filho da mãe, velho. Mais 20, meu, do... Mas eu sei. Mas será que eu sei? Se sei. Mas será que eu sei? Vamos lá, vamos lá.